O convidado deste vez de entrevista é Aécio Neves Quem tá na chuva se molhar A base pra construção de uma vitória do Serra, o Lula não é candidato O Lula é um fenômeno, não é uma coisa normal Não despreza as dificuldades da eleição O DEM passou de abóbora a cinderela? Olha, ele nunca foi abóbora Quem é o político vivo que o senhor mais admira? Entre mortos e feridos sobrevivemos todos